E falando em preparação, quem busca uma vaga de emprego também não pode ficar parado. Parou, as outras pessoas passam à sua frente, tá? Nessa época em que o mercado volta a se arreaquecer, em que a economia vai entrando nos trilhos de novo, segundo os dados, capacitação é essencial para todas as pessoas que querem se recolocar. Mas o que você pode fazer para voltar ao mercado? A dica está aqui, nessa reportagem que a nossa equipe preparou. Põe no ar. Danilo, de 19 anos, está fazendo uma miniatura de Fórmula 1 com peças que ele mesmo fez. O jovem é aluno do curso de usinagem. Ainda sem profissão, ele está se preparando para o mercado de trabalho, que ele sabe, cada vez mais exige capacitação. Nesse mercado de trabalho, que hoje em dia é tão disputado, né? E assim, o certificado, tanto na soldagem quanto na usinagem, é muito importante para nós. Assim, que é um requisito, é um pré-requisito das empresas, né? Neste colégio profissionalizante em Curitiba, são ofertados mais de 20 cursos, principalmente aqueles voltados à indústria. Aqui, por exemplo, acontece o curso de usinagem. E aqui, o curso de soldagem. O aluno aprende na prática o dia a dia do mercado de trabalho. É fundamental e necessário. Na hora de um teste, de uma triagem, ele vai ter que executar a triagem e o teste na prática. Então, ele tem que executar e ter a conclusão, a certificação em mãos, para ele estar apto para o mercado de trabalho e ter aquele êxito de contratação e realização de entrar numa grande montadora, numa grande multinacional. No curso de soldagem, pai e filho tentam uma nova profissão. O Wesley hoje é vendedor e está pensando no futuro. Quer entrar numa indústria. Tenho muita vontade de ingressar na indústria e, através do curso, eu vou ter muito mais oportunidade disso, né? Já o pai decidiu mudar de área, depois de 20 anos trabalhando como líder de produção. Queria buscar novas oportunidades e resolvi sair da empresa. E hoje estou aqui buscando novas experiências aqui no curso de soldagem. Estou gostando muito. Para mim, está sendo muito mais motivador aqui. Segundo pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no trimestre, encerrada em agosto, subiu para 14,4%. O número é o maior desde o início da pesquisa, em 2012. O momento exige paciência, mas também coragem para enxergar uma chance de melhorar o currículo. Desempregada, a Keila decidiu investir no curso de capacitação. Casada, mãe de dois filhos, 38 anos, está na turma de usinagem. A área de limpeza é um serviço bom, só que ninguém não valoriza você. Então eu cheguei à conclusão, falei, não, se eu tenho estudo, eu quero algo a mais. Homens, mulheres, gente de todas as idades, se preparando para o mercado de trabalho, investindo em educação e prática para acolher frutos lá na frente. Não tem idade, não tem, tendo vontade, coragem para começar, é pegar e fazer mesmo. O mercado de trabalho te exige experiência, que só a educação pode te dar quando você está no primeiro emprego, e depois te exige uma sabedoria, principalmente, sobre os tais dos soft skills, que são os comportamentos que só a idade vai trazer, só o tempo. Hoje tem espaço para todo mundo no mercado, tem que ter qualificação. Para quem quiser conhecer os cursos do colégio que apareceu aí na reportagem do Colégio Excelência, o telefone é o 987-67-9852. 987-67-9852. Tem que voltar preparado para o mercado. Educação é tudo.